Meu rancho de palha, meu campo de malha, um rosto na talha, e a chuva na calha. Lá, 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 cidadão da mata, eu sou cidadão da mata, eu sou água na lata, a mesa tão farta, perdido na mata, achei-me na mata, cidadão da mata, eu sou cidadão da mata, eu sou. Um touro na raia, um podro na baia, a gente não vai, qualquer um que cai, cidadão da mata, eu sou cidadão da mata, eu sou. Meu cão, minha gralha, a minha virralha, meu pão, minha gralha, e um velho virralha, cidadão da mata, eu sou cidadão da mata, eu sou. Meu rancho de palha, comigo na praia, mas se um dia arraia, a gente lá vai, cidadão da mata, eu sou. Eu sou, matador da vila, não sou, não sou. Amo, amo a mata, porque nela não há preços, amo o verde que me envolve, o verde sincero que me diz que a esperança não é a última que morre, quem morre por último é o herói, e o herói é o cabra que não teve tempo de correr. Amo, amo a mata, eu sou.